Em frente aos buracos, os cavaletes do Sestran informando aí, chamando a atenção dos pedestres e motores porque ali existe uma obra determinada da Secretaria de Obras e o Secretário de Obras está aqui em nosso estúdio e veio responder algumas perguntas Bom dia, doutor Leandro Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Nova FM e estamos aqui à disposição mais uma vez para responder as perguntas e todas as questões que nos forem colocadas Doutor Leandro e Bom dia, o nosso tempo é pouco, a gente vai conversar só um pouquinho Foi bom o senhor ter vindo, né? Porque existe também por parte da população da Nova Goiana, Freixeiras, Vila Mutirão as comunidades mais carentes, que também sofrem a Vila a bom tempo com os problemas de esgoto a céu aberto, os problemas com o abastecimento também ou seja, por parte da Compesa, essa falta d'água que existe mas a Compesa causa transtornos também à população porque a Compesa, ela vai lá, cava o buraco, resolve o problema dela mas deixa lá o buraco para a Prefeitura tapar E como é que fica essa situação? Como é que fica a comunidade no meio aí desse entrave? Nesse aspecto, eu queria ser justo com a Compesa porque existe um convênio entre a Prefeitura e a Compesa para a coisa acontecer dessa forma A Compesa, ela remunera a Prefeitura para que a gente tape o buraco Então, essa responsabilidade tem que ser da Prefeitura, não da Compesa Isso aí nós precisamos esclarecer para que a Compesa não pague esse pato Agora, o que nós podemos falar em relação à Compesa inclusive aproveitando o fato de que o contrato de saneamento de Goiana realmente foi assinado e hoje ele começa a ser operacionalizado Esse a gente deve dar realmente muito boas-vindas à Compesa que ela está resgatando uma responsabilidade dela que já era há 16 anos atrás com a concessão que o município deu e a Compesa não vinha honrando esse compromisso Mas o governador Eduardo Campo resgatou isso agora A Prefeitura fez uma concessão de 50 anos para o saneamento de Goiana Saneamento significa fornecimento de água suficiente para toda Goiana e também o esgotamento sanitário Saneamento se faz com o fornecimento de água e o esgotamento sanitário Então, essa ação do governador Eduardo Campo resgatando essa situação e colocando o sistema de esgoto para ser feito Ou seja, Goiana, pela primeira vez na sua história depois de 400 anos aí de vida ela vai ter um sistema de esgoto que hoje não tem Agora só que é uma obra demorada é uma obra de 24 meses e que está sendo iniciada agora Então, nós podemos dizer que daqui a dois anos nós teremos Goiana com todo um sistema de esgotamento sanitário feito na cidade Tem um ouvinte na linha participando com a gente Alô do telefone, bom dia Bom dia, meu amigo João da Mata Pois não, Antônio Antônio Chalão do Mundião Sim Bom dia, secretário Bom dia, João Pode falar Eu tive a oportunidade de conhecer o senhor pessoalmente Há quanto tempo a vossa excelência se encontra nesse cargo? Ah, vai fazer dois anos Vai fazer dois anos A vossa excelência poderia dizer por que tanta ineficiência dessa secretaria com relação a tanto buraco de alajamento dentro da cidade? Bom, quanto a ineficiência eu até acho que o senhor tem razão na sua crítica Agora acontece o seguinte Goiana é uma cidade muito grande Nós vimos de uma situação muito desfavorável do ponto de vista econômico, financeiro todo mundo sabe O prefeito tem se esforçado como nunca O senhor agora mesmo é testemunha como o senhor mesmo falou do tapa-buraco que foi feito aí que toda a cidade elogiou e que está continuando que houve essa paralisação em função dessa enchente do baldo do rio que a prefeitura não poderia deixar aquele mundo de gente desabrigada Então houve uma paralisação Hoje agora com a situação das chuvas começando a amenizar nós vamos retomar esse serviço E aquilo que a gente tem conhecimento que as pessoas comparecem à secretaria e todas são recebidas nós fazemos um cadastro das dificuldades e à medida das finanças da prefeitura a gente vai consertando É isso que eu posso dizer, caro João Uma pergunta também, secretário Não é só as pessoas ligarem para a rádio e cobrarem e reivindicarem As pessoas também têm que ir à secretaria e formular lá, fazer a sua denúncia e lá dizer onde está o problema Não é importante isso? Ah, é claro Porque é o seguinte A prefeitura não tem nenhum serviço de fazer escuta em rádio para poder registrar o problema Quem vai na secretaria ela é recebida e inclusive recebida por mim E isso eu tenho dezenas, centenas de testemunhas de pessoas que vão lá, são recebidas e na medida que a gente vai pudendo a gente vai atendendo Eu não vou dizer que a gente atende 100% que eu estaria mentindo Mas nós fazemos uma programação e à medida que as coisas vão sendo resolvidas nos cantos a gente vai passando para os demais De modo que a gente aqui não vai se isentar de responsabilidade, de jeito nenhum de forma nenhuma Essa não é a maneira do prefeito Henrique Fenelon trabalhar Nós fazemos aquilo que é possível e damos a mão ao formatório Mas temos certeza de que impera a seriedade no enfoque dos problemas públicos Secretário, quanto ao término das obras ali da Rua do Lindo Amor ainda existem alguns problemas ali naquela área? Infelizmente sim, João Porque eu inclusive fiz reunião com a própria população de lá esclarecendo que ali não só ali, vindo desde a área do Sesc Lê que está se instalando também ali na área da Rua da Praia ali na frente da delegacia toda aquela área faz parte de uma bacia de drenagem e nós estamos iniciando um projeto para resolver o problema como um todo O caso do Lindo Amor Eu disse isso lá aos próprios moradores que eles ainda vão sofrer esse inverno Mas que no próximo inverno essa situação de lá estará completamente regularizada com a... Ainda esse ano, né? Não, até o meio do próximo ano É uma obra grande, João É uma obra que vai levar um ano para ser feita É toda uma bacia de drenagem que inclui desde a Rua do Arame até a chegada lá depois daquela lombada eletrônica na PME2 Isso tudo está integrado numa ação única cujo custo hoje está estimado em quase um milhão e meio Então não é do dia para a noite que consegue resolver um problema dessa magnitude, entendeu? Tem um ouvinte na linha participando com a gente Alô do telefone, bom dia Alô? Não está me ouvindo? A gente segue o programa Tem a obra que está paralisada na rua Aldemar Tavares Olha, João, eu lhe confesso que você fala da Aldemar Tavares Eu não sei exatamente Me esclareça Casarão Ah, é o Casarão A empresa responsável pelo Casarão Infelizmente, ela abdicou de fazer o contrato e cumprir o contrato Então nós tivemos que fazer a resolução desse contrato e estamos relicitando a obra para completá-la A demora é essa porque teve que ter autorização da Caixa Econômica é uma obra financiada pela Caixa e nós estamos providenciando a nova licitação e isso leva no mínimo mais 60 dias para a gente recontinuar a obra Os ouvintes ligaram sexta-feira aqui para a emissora reivindicando também da sua pasta, a Secretaria de Obras a questão de saneamento e o calçamento lá da rua Margem da PE ali que liga a Nova Goiana ao bairro de Freixeira a rua Margem da PE está precisando de saneamento e calçamento Olha, no caso da PE nós estamos vendo hoje a conclusão do viaduto que liga a BR-101 a entrada da PE-62 Algumas pessoas não sabem que essa pista lateral que pertence ao DER que é a PE-62 ao longo ali da lateral de Goiana ela é do Estado ela é do Estado ali nós não temos responsabilidade de fazer aquilo mas mesmo assim nós fizemos um projeto básico levamos ao governo do Estado o governo do Estado está viabilizando recursos para fazer aquela obra vai ser uma obra triplicada ali vão ter duas pistas laterais a pista central vai ser reformulada com vários retornos ali e nós esperamos estar iniciando essa obra entre agosto e setembro desse ano Também existe o pessoal do loteamento FITEG no centro aqui da cidade pergunta porque existem muitas pedras e esgotos lá naquela localidade o pessoal também está cobrando a Secretaria de Obras É, esgoto nós já dissemos aqui espero que o pessoal entenda que Goiana infelizmente não tem um metro de esgoto já repeti isso aqui já falei isso aqui no início da entrevista e hoje essa coisa começa a ser resgatada com a implantação do sistema de esgoto pela Compesa através dessa concessão que foi dada para o governo do Estado então é uma responsabilidade da Compesa mas que realmente vai resolver o problema de Goiana Muito bem, tem um ouvinte na linha participando com a gente Alô do telefone, bom dia Oi Eu só quero concluir Secretário, obrigado pela sua explicação Muita gente lembra da sua parte que dirigiu seis episódios a essa raiva de esclarecimento eu sei que o tempo é pouco há muitas questões que deveriam ser abordadas mas já que a Vossa Excelência deu essa explicação eu queria que a Vossa Excelência falasse no ar para toda a Goiânia e a outra pessoa Roberto Magalhães que está estreita nessa relação aí que é a Vossa Excelência aqui do Aloracru tá bom? João, eu quero agradecer a sua forma de se comunicar a sua educação peço desculpa aqui pelo fato de a gente não poder dar 100% de atendimento que é impossível e lhe digo que toda Goiana toda Goiana está inclusa no saneamento toda Goiana só uma pequena parte é de responsabilidade da Prefeitura que a gente já está fazendo a obra com a Nova Tec que é, como eu disse na Nova Goiana o restante de Goiana é um contrato de 28 milhões que a Compesa está iniciando e dentro de 24 meses você e todo goianense vai ser orgulhado de ter uma cidade saneada completamente saneada e isso aí foi uma vitória grande do prefeito não que ele seja responsável pela obra mas não mas ele conseguiu priorizar essa obra estava em terceira prioridade ele com o prestígio dele foi lá e conseguiu do governador colocar essa obra para ser feita antecipando esse evento para Goiana vamos ao apoio cultural daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com o secretário de obras doutor Leandro Borges a gente volta já amém